Olá, meus amores, mais uma vez, Esme aqui com vocês e hoje bem acompanhada, olha só quem tá comigo, a Mila. Ela tá carente porque eu fui viajar e ela ficou sozinha, então ela veio fazer parte do nosso vídeo, né, Freia? Ah, tá parecendo uma louca, vamos lá. Gente, hoje eu achei bem interessante trazer uma maquiagem de Natal, é semana de Natal, eu adoro Natal. E vai chegando essa semana, vai me dando tristeza, porque eu amo tanto Natal, tanto, gente, que vocês não tem noção como pra mim é especial isso tudo. Aí, o que acontece? Pra não falar sobre produtos de beleza e coisa e tal, eu falei, vou levar uma maquiagem de Natal, porque eu amo maquiagem de Natal. Mas, enfim, chega de blá 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 pra nós começarmos a mesma. E a maquiagem que eu trouxe pra vocês, qual é? É um dourado básico, porém ele tem um delineado grosso, poderoso, que deixa bem marcadinho, onde nós temos que fazer o nosso côncavo, muito bom pra quem não o tem, tá? Ou tem a pálpebra gordinha. E com glitter dourado. Então, só vai dourado, glitter dourado e um escurinho pra marcar o côncavo. Eu optei por um batom vermelho, mas vocês optem pelo que lhes convier. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pro tutorial aprender. Beijo grande, Milano. Dá beijo. Dá beijo pras minhas amigas, Milano. Dá, 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 dá. A dona trinca os dentes de amor, né? Então, vamos lá. O primeiro passo será nós marcarmos o nosso côncavo com um pincelzinho fofinho, assim, de cerdas naturais, tá? Eu pegarei esta sombra aqui, que é a Brawl Paul da Benefit. Em, pegando bastante do produto, nós aplicaremos no nosso côncavo. Pra dar uma escurecida no mesmo. Fazer um côncavo, né? Pra quem não tem. Tá bom? Pronto. Agora, nós pegaremos um pincelzinho, assim, certo? Agora, nós pegaremos um pincelzinho chatinho, de cerdas sintéticas, assim. E pegaremos esta sombra dourada da paleta da Jasmine. É uma sombra difícil de aplicar, ela é amanteigada, adere, porém, se ela cai, ela não sai, gente. Nem com o sapólio. Então, tomem cuidado, não tenham pressa. Eu sei que é Natal, nós estamos com pressa, não é mesmo? As pessoas já vão chegar, algumas estão com o peru no forno. As crianças perguntando, que roupa eu ponho, mãe? Eu sei como é que é, tá? Pronto. Cubra toda a pálpebra móvel, porém, não vá acima dela, tá bom? Porque depois nós precisaremos esfumar esse marronzão e queremos um esfumado opaco para ele. Ok? Com um pincelzinho fininho, de cerdas sintéticas, assim, nós pegaremos esta mesma sombra marrom amanteigada. E nós iluminaremos o cantinho interno dos nossos olhos e levaremos até um pouco mais abaixo, tá bom? Prontinho. Ato contínuo já está no momento do delineado. Sim, depois nós terminamos o resto, porque o delineado, ele vai nos situar, sabe? Na nossa pálpebra, para saber onde é que nós devemos escurecer o nosso côncavo ou não. A escurecida, boa, tá? Então, eu usarei o meu Fluidline da MAC, que eu adoro. Com um pincelzinho, chanfradinho, assim, tá bom? E vamos lá, be quiet e silêncio, tá? Acelero para vocês não ficarem cansados. Prontinho. E vocês perceberam que eu quero um delineado bruxo, poderoso para o Natal. Deixa eu dar uma consertadinha. Prontinho. Restinho que está no pincel, nós passaremos na nossa linha d'água. E pensem o seguinte, um lápis, ele escorre, ele derrete. É uma noite que talvez nós choremos, né? O ideal é que realmente seja um delineador em gel, porque ele é molinho agora, mas ele adere, ele agarra na pele, tá bom? Então, era só o restinho. E o restinho derradeiro mesmo, aquele quase nada, você aplica rente aos cílios inferiores. Bem pouquinho, não precisa ser lá da pontinha, bem rente. E para no finalzinho dos seus olhos. Ato contínuo, o que nós faremos? Pegaremos com um pincelzinho assim, ó, de esfumar fofinho, de cerdas naturais. Pegaremos este marrom escuro, deste Duda Benefit, aqui. E nós, ó, onde acaba o nosso delineado, nosso côncavo está aqui, tá? E ainda é opaco. O que está para baixo é cintilante. Nós daremos uma escurecida nele. Esfumando sempre, trazendo para dentro. Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo um côncavo? Não é assim? Vocês percebem? Ó, olha que bacana que fica. Agora, com o preto deste mesmo, do opaco sempre, nós molhamos o pincel. E aí, muita parcimônia, muita calma nessa hora. Todo o peso da mão vai ficar ruim. Você tem que ser bem levinha. Como diz um cliente meu, leviana. Ó, você vai passar por cima, assim, desse marrom. Ó, bem devagarzinho. Tá vendo? Pra ficar esse esfumado. E, como ele está bem marcado em cima, o que nós faremos? Eu pegarei um outro pincel de esfumar, na mesma vibe, este daqui, e pegarei esse tom lindo, que eu adoro, que é um terracota, ó, desta paletinha Mon Balm, da Debalme. E aí, eu pego. E, realmente, parcimônia, muita calma e muita paz nesta hora, tá? Ó, bem na bordinha do preto e do marrom, vocês esfumem este terracota. E cria-se um degradê lindo, digno, ó. Tá bom? Prontinho. Agora, vamos para a parte de baixo dos nossos olhos. Com um pincel chanfradinho, fofo, assim, de cerdas naturais, eu passei o quê? Passei um preto opaco, que foi o mesmo que eu passei acima, com todo cuidado, você vai passar. E pode até trazer aqui, ó, pra... pra esse iluminadinho. Vai ficar um... um cintilante. Traga aqui, e a careta, e leve um pouquinho esfumando pro seu gatinho. Tá? E este pretão, você irá esfumar com outro, de esfumar, porém fininho assim, com aquele terracota que você esfumou em cima. Então, fará uma continuação de alguns esfumadões. E um vai se encontrar com o outro aqui, ó. Como se fosse uma moldura. Vocês percebem aqui, ó, ó. Então, ficou preto, terracota. Preto, terracota. Tá? Eilo aí. Agora, antes do rímel, vai o toque, o nosso glitter. Glitter, glamour, natal, é que delícia, eu amo, gente. Então, eu usei este glitter da Vinix. Ele é um gelzinho, um glitter dourado, que é muito mais fácil de passá-lo pra não cair no nosso rosto. Como eu disse pra vocês, né? O glitter, o lugar do glitter grosso é onde é. Na pálpebra, tá? A menos que realmente nós sambemos na sapucaída. Aí ele pode cair no rosto e cair no corpo. Mas, enquanto isso, que ele fique delimitado na pálpebra. Então, com um pincelzinho assim, ó, fininho, bem fininho, porque agora nós precisamos de precisão. Olha a sonoridade. Precisamos de precisão. E, ó, ele aqui, gotinha, você vai aplicar só em cima do dourado cintilante, tá? Então, você não venha abaixo porque você pega aquele delineado grosso e lindo que nós fizemos e nem acima porque você pega o degradê bonito do esfumado, tá bom? Então, seja precisa, comece a se maquiar antes pra você conseguir. Olha, gente, vocês enxergam esse efeito? Será que enxergam? Difícil ver na câmera alguns efeitos que nós fazemos na maquiagem, gente. Aqui fica de um jeito pra vocês, aí fica de outro. Então, ele tem que secar um pouquinho esse glitter, tá? Então, dê uma andraxença, evite piscar pra lá e pra cá e espera um pouquinho. Pra máscara de cílios, eu usei a minha Better Dance Sexy da Too Faced, que tem um aplicador grosso e um produto miraculoso que deixa os cílios grossos e longos. Perfeito, gente. Então, você vai aí. Como você vai aplicar a sua máscara, você não precisa mesmo abaixar as suas as suas pestanas, as suas pálpebras. você consegue fazer com categoria sem manchar o que ainda está úmido. Pronto. Um pouquinho abaixo, primem por ela ser a prova d'água pra não escorrer. assim. Agora, vamos pra nossa cola nos nossos cílios. Eu estou aplicando uns cílios assim, ó, mediano, tá? Passarei a cola Duo, que vocês já conhecem que eu adoro. seca, eu digo o que eu apliquei na pele e o resto nós fazemos juntas. Vamos lá. Eu apliquei como primer o primeiro protetor solar foi o Cetaphil com protetor porque eu venho aqui pra baixo dessa luz e eu mancho muito facilmente, tá bom? Aí, como primer, eu apliquei o Baby Skin da Maybelline. Esperei um tempinho pra ele fazer maravilhas com a minha pele. Usei enquanto base a Vitalumier Aqua da Chanel. Não sei se vocês conseguem enxergar depois eu deixo foto. A Vitalumier Aqua da Chanel. Pro pó, eu usei o Sexy Mama da Debalm em todo o rosto. Ele é um blot, então ele vai fazer com que a pele dure mais sem ficar oleosa, tá bom, gente? E aí, nós passaremos agora o Hoola da Benefit pro contorno que eu fiz apenas aqui, ó. puxei esta linha assim, tá? E levei o restante pra cima. Assim. Prontinho. Pro blush eu usei este iluminador da Debalm que é o Betilumanizer. Ele é bronze, sabe? Então ele dá uma cor e dá muita cintilância. Nossa, é verão, nós queremos estar iluminadas. Só que tem que tomar cuidado pra você não parecer que a sua pele está oleosa, tá bom? Então, ó. Assim. Pra não parar aqui, sabe? Aquela coisa anos 80, você faz uma bochechinha e você vai esfumar essa bochechinha. Hum. 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 Assim. Tá bom? Pro iluminador eu usei a irmã da Beth. Usei a Mary. Mary Lumanizer que vocês sabem que é o que eu mais amo. Ele é um dourado lindo. E apliquei aqui, ó. Subi pro Czinho. Ó. E apliquei na pontinha do nariz. vocês percebem que ele dá uma uma empinadinha no que não é empinado, entendeu? Um truque legal também pra empinar o seu nariz. Qual é? Aqui, ó. Aqui você aplica um pó mais escuro. Esse de contorno. Tá? Então, faz um pequeno corte. Cria-se uma ilusão de ótica que aqui é mais pra cima, tá? E se você iluminar ainda a pontinha do mesmo vai parecer que você tem o narizinho empinado. Agora, vamos lá pro nosso cílios. Então, vamos lá, ó. Centro. Deixa ele aí. Quando você sentir que ele ainda está muito molhado e ele não está grudando, pegando as bordinhas, deixa aí, vai passar um batom que aí ele seca e você termina. você pega a parte de fora e gruda aqui, tá? A parte de dentro e gruda aqui. Fica esperando um pouquinho. Olha, assim. Olha, assim. Olha, assim. Dá uma segurada e ele aí coladinho. Porém, branco porque a cola ainda não secou. Então, você com pressa, não dá pra esperar tanto, você já vai colori-la. Eu estou usando este da Natura Faces pretinho. E vou cobrir o branco. Vocês enxergam? Para o batom, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Olha, eu não sei ainda a roupa que eu vou usar, mas eu sempre gosto de usar batom vermelho com dourado e vermelho. É que eu gosto de usar mesmo. Mas vocês podem usar um batom nude com esse olho todo caprichadão na maquiagem. Usem um batom vermelho, usem um batom laranja, um batom vinho que é chique, usem um batom nude. E acabou o que vocês quiserem. Eu curti, gente, para esta maquiagem, talvez seja que eu use na noite de Natal, o Ruby Woo da MAC, que é este aqui. Tá? Então... E eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem, mas queria também dizer a vocês que a maquiagem não é o mais importante. O mais importante foi eu fazer um vídeo para estar com vocês, perto de vocês, nesta semana que antecede esse grande dia. E que saibamos com muita lucidez que o mais importante é estarmos reunidos em nome dele, porque é o aniversário dele, é a celebração do nascimento dele, né? Então, que oremos em gratidão e muitas orações a Deus em agradecimento pelo nascimento daquele que come. Muito amor, tolerância, paciência, indulgência, nos perdoa a cada momento. A cada minuto gasto com coisas ruins ou que nós não seguimos o caminho que ele nos ensinou, ele nos ampara, nos levanta do chão e fala, vamos, filho, nós conseguimos. Então, que celebremos o nascimento dele. E saibamos o mais importante que na nossa reunião ele estará lá. Sim, ele estará. Porque, como diz ele, lembre-se disso, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.